Esse giro com informação tão triste, gente, um cabo da Polícia Militar Rodoviária aqui de Santa Catarina morreu após ser atropelado por um veículo que estava em fuga. Isso aconteceu ontem à noite no norte do estado. Kelly tem todas as informações pra gente. Kelly Bosch, muito bom dia pra você. Atualiza esse caso pra gente, por favor. Márcia, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Excelente semana também pra todos. Essa situação, ela aconteceu em Massaranduba, aqui no norte do estado. Era por volta das sete horas da noite quando esse policial militar rodoviário, o cabo Alexandre Maciel, de 40 anos, ele estava fazendo o atendimento de uma ocorrência de um acidente próximo ao quilômetro 50. Isso fica mais perto pra gente ter uma noção melhor, principalmente ali de quem mora em Massaranduba, próximo à sede justamente onde acontece ali os atendimentos rápidos feitos pelos bombeiros. O que aconteceu é que ele percebeu que um carro estava em alta velocidade e também ele já tinha uma informação de que havia um homem de 26 anos que tinha fugido do presídio de Blumenau. Então, justamente por causa dessa situação, ele ordenou que esse motorista parasse na rodovia, na SC-108. Só que esse motorista, além de não ter obedecido, ele ainda jogou o veículo pra cima desse policial. E que, portanto, ele foi aí arrastado por cerca de 50 metros, foi atropelado, infelizmente ele chegou a ser socorrido, encaminhado pra uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos. Esse policial militar rodoviário, eu reforço, ele estava com 40 anos. Há 13, aliás, desculpa, há 10 anos ele estava fazendo atendimento no posto 13 da Polícia Militar Rodoviária e, infelizmente, aí ele deixa a esposa e dois filhos. Em relação a esse homem de 26 anos, reforço mais uma vez também, ele é foragido, ele estava preso no presídio de Blumenau, Ele tinha, na passagem ali, no cronograma, né, de passagens que ele já cometeu de crimes pela polícia, de tráfico de drogas e também de extorsão. Dentro do carro, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de uma mulher. Ela chegou a ficar presa dentro desse veículo e, depois, ela foi presa e levada pra prestar depoimentos pela Polícia Civil. Agora, Márcia, é claro que toda a situação é de desespero ali pros moradores, porque esse homem aí, ele acabou fugindo. Ele entrou pra uma área de mata, quem conhece Massaranduba sabe que ali na região há muita área de mata, uma mata fechada, inclusive, de difícil acesso, e isso tem feito com que a polícia tenha mais dificuldade, inclusive, pra poder buscar esse homem aí e conseguir localizá-lo e prendê-lo. Mas o fato é que eu conversei agora há pouco com o coronel Reisdorf, que é o comandante da 12ª Região de Polícia Militar de Jaraguá do Sul, e ele reforçou que, desde ontem, 30 homens estão fazendo o trabalho aí de varredura, fazendo o cerco na área, também com a ajuda de cães farejadores. E, agora há pouco, eu conversei com ele e ele ainda não conseguiu localizar esse homem, mas os trabalhos continuam. E, é claro, a gente vai continuar acompanhando e trazendo os desdobramentos dessa história. Vale a gente destacar que o comando, inclusive, aí já fez uma solicitação pra que todos os policiais hoje, os funcionários da Polícia Militar, façam uma homenagem a uma hora da tarde pra esse cabo Alexandre Maciel. Todos ligarão o juroflex das suas viraturas pra poder fazer aí esse ato de homenagem. Além disso, o governador do estado, Carlos Moisés, também foi pra rede social, no Twitter, e manifestou aí a indignação dele em relação a essa situação e prometeu que esse homem, ele vai ser encontrado e preso. Volto com você no estúdio, Márcia. Com certeza, não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Com certeza, ficam aqui também os nossos sentimentos pra familiares, pra amigos. Muito triste esse registro. Kelly Bosch, não preciso nem te pedir. Continua acompanhando todos os enrolar dessa história e atualizando aqui.